Pesquisa na universidade não gera nada de útil. Fake news. 10 dos 16 fundadores de startups unicórnios do Brasil foram formados na USP. Cada uma dessas empresas vale mais de 1 bilhão de dólares. E tem mais, hein? 8 das 10 instituições que mais depositam patentes no Brasil são universidades públicas. E a USP foi além. Ela vai passar a compartilhar seus espaços de pesquisa com empresas privadas. Os resultados práticos dessa parceria não vão demorar para aparecer.